olá como vai o objetivo do vídeo de hoje é dividir com você ideias legais para reciclar o velho jeans além de você estar contribuindo imensamente para o nosso planeta você tem a oportunidade de desenvolver a sua criatividade e ainda realizar algumas economias se você é novo aqui no canal te convido a se inscrever e conferir todos os nossos vídeos veja aqui então as ideias que separei para você você pode criar porta trecos e organizadores domésticos capa de cadernos álbuns e agendas bolsas em vários formatos e estilos bichinhos para as crianças brincarem itens decorativos diversos para sua casa pode estar presente também nos calçados achei bem legal essa ideia de juntar os jeans e poder trocar o tecido de alguma poltrona ou fazer almofadas personalizadas para decoração para quem gosta de criar que tal fazer um sofá de pallet e aproveitar o jeans para fazer o estofado junte pedaços de retalhos de jeans e crie uma colcha bem despojada ficou linda e agora é só se inspirar em mãos à obra conte-nos o que você faria ou se você tem alguma peça feita de jeans em sua casa compartilhe com a gente deixe seu like no vídeo um abraço e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí